Quem tem mais que forte? Quem tem mais que forte? Quem tem mais que forte? Ei, 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 ei Aí rapaziada, deixa morrer não, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, papo reto Levanta a mão Aí, vou pro chão Só pra não deixar morrer, tipo assim Tipo assim, tipo assim, tipo assim Buscando, me deram Enquadre, me forjaram O flagrante, o que que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue Eu preto pra caralho Tomo banho de albejante O que que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Primeiramente, você se afoga nesse mal Porque você não tem banha Cê tá com essa parada do Harry Potter Eu acho que você é grifinóia Porque meu mano, sinceramente, você não Banca nesse ataque, porque cê sabe Que a punchline entra na alta cabeça É pedrada, mas nunca quer crack Realmente nunca vai ser crack, meu nível é muito forte Vai pra puta que pariu Porque a questão é de freestyle E você é o fusquinha do Zé Acelerado Eu ouvi Nimbus 2000 Aí! Sabe o que eu queria pensar? Mano! Cê sabe que agora a situação aqui tá tensa? Tá sobrando muito freestyle Aproveita porque tá sobrando doendo Mas na pista cê acelera, meu mano Mas você não faz um banco vilizado Você não fusquinha nessa parada Me chama de rap, o fusca turbinado Ei meu mano, sabe que infelizmente Você não vai ganhar a cena E nessa parada eu que passo da curva Eu chego e primeiro me chame de Senna Cê não vai chegar primeiro não É porque na verdade cê não tá na pista Você tá se perdendo na droga Mas eu não me perdi na estroga Tá ligado que é a maior parada Mas eu achei o MC que se perdeu na decorada Infelizmente cê sabe que cê apanha Cê é Alcatéia sem ele Mas infelizmente frente ao nosso clã Você tá passando vergonha Não é decorada cê sabe que aqui eu tô no sacrifício Não tá horrível mas vai tá difícil Mas por que você tá cheio de atitude se achando Porque é só você ganhou do bude? Aí! Para pra pensar Eu tô atento Porque pra te amassar relaxa Posso estar no sacrifício É só 5% Barulho pra batalha aí família Eu gosto assim Eu gosto assim Puta que me pariu Meu lá tá de sacanagem né Ei família Quem achou melhor As dimas de meu mano 13 Passar barulho? Quem achou melhor as dimas de Tuzinho Passar barulho? Então 13 Segundo a plateia Alguma dúvida? Primeiro Aí segundo round aí Aí menino que vai passar agora Satisfação Já é? É A gente Passa Boa! 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 Se tu ama essa cultura Tomei ama essa cultura Grita hippie Rope! Rope! Se tu ama essa cultura E não gostar da viatura Grita hippie Rope! 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 Ae Deixa eu te passar uma baixada Ae Pode abaixar Tranquilão Tranquilão Ae meu mano Sabe que eu não sou indigente A doença do Tuzinho pelo visto Veio para na minha frente Se liga e popa Hoje eu vou te amassar Sinceramente amigo E você eu vou pisar Ele vai me pisar Calma eu vou explicar A doença é o conhecimento E eu já vim contaminar Essa aqui é a verdade Eu vou desterminar Cê acha que é bom nesse campo Não vai minar Ae a sua rima ninguém viu Eu vou acabar contigo Como se fosse a fake news Porque cê fala que tu é conhecimento Mas tá falando nada de você Eu só lamento Ae meu mano Agora não desander Ninguém viu Faço gol igual o Vander Carioca Então vê se já se toca Que o pompa faz a rima agora E você é um idiota Ae Se liga só Deixa eu te falar Se você é o Vander Meu mano Me chama de Drogba Porque hoje eu vou te golear Sinceramente amigo Nem for na traceta Eu vou comemorar Tu não vai comemorar Vai tomar o amarelo E o pompa que já chega A parada que já anima Ele é o Drogba Ele é o Drogba Quero um pouco amigo Tá faltando só a melanina Não tem problema Pode faltar melanina Só que o que ele tem de futebol O Saibot tem de rima Pega pra vida meu mano Deixa eu te falar Porque nós somos iguais E a cor não vai mudar Isso é maneiro Pode crer O que ele tem de gol O Saibot tem de clichê Ae Que é maneirão Tamo junto É só brincadeira Satisfação Barulho pro segundo round Família Desculpa Acontece Quem achou melhor As gemas De Saibot Faça barulho Quem achou melhor As gemas de Fanta Faça barulho Ae Terceiro round Calma 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 Depesos do rei 夕 da rei É o respeito É o respeito Rei Rei Ei 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 Batalha do Coliseu, Batalha do Coliseu Serviço de Batalha do Coliseu, Batalha do Coliseu Até deu zero no empapar Mas cê sabe que a rima eu sempre faço Porque eu sigo tranquilão Deu zero, mas eu te atropelo No beat com carro Aparece no YouTube, veículo de comunicação Aí meu mano, eu mando a palhinha Porque agora o Pampa não vai perder a linha Aqui tô 87 e é sem gracinha Futebol, a única taça que vocês ganham é dar bolinha Como é taça dar bolinha, cê segura o ovo Cê quer mandar essa rima é tristeza, cê sabe que cê manda de novo Mas independente, me fala de futebol, eu não quero treta Me chame de Santi, no Campinho da Rádio eu tô gravando Corpus na Gaveta Muito prestar atenção Pampa que chega tranquilo agora, essa é a continuação Só que sabe qual é a diferença, então não se esqueça Você é o carro turbinado, eu sou quebra-mola E fazendo a rima eu quebro cabeças Cê não quebra a cabeça, na batidão cê se fudeu Cê tá com o pneu careca, cê não canta mais do que o pneu Aí meu mano, por que eu acho que cê mata o jipte Infelizmente eu marco a pista com a minha letra, mas não é drift Ei calma, cê parece o Little Street Deixei o pneu careca pra ficar igual a mãe do Mister Não é que eu fale da mãe, ele até já me deu permissão Porque a gente é amigo, é mais do que amigo, a gente é irmão E você tem que entender uma parada eu faço arrimar com conceito Quando a amizade é verdadeira sempre vai existir dentro do respeito Ei família, ei família Puta que pariu, eu vou começar a xingar nesse caralho, porra Ei família, quem achou melhor as Gimas de 13 faça barulho Quem achou melhor as Gimas de 15 faça barulho Confirmando, 3 faça barulho Tá com a dúvida aí Então, passou, mas aí, amarelinho por ter falado da mãe do amigo, já é? Você tá arrombado? Mais barulho pra fazer arrombado? Eu trouxe,менho, toque mais Mãe do Juliano